Olá pessoal, tudo bem? E hoje faremos mais um quadro de rosas vintage com o professor Marcos Veneli. Pode ver que o professor está na fase vintage aí, né? Já deixou um fundo previamente feito e está entrando ali com umas cores um pouquinho diferentes do habitual. O professor está jogando laca de garanza com uma ron van dick, é isso professor? Isso, eu vou pôr no fundo com o van dick. O fundo com o van dick, beleza? Não pôr no fundo, só olha o a parte escura. A parte mais escura. Isso, miolo e sobras. Legal, ó, o professor jogou ali então o laca de garanza e já no miolo e acrescentou o van dick. Vocês podem ver que o fundo já está previamente feito e aqui fica a nossa promessa de que no futuro nós faremos uma aula exclusiva desse tipo de fundo que é um fundo mais envelhecido no estilo que o professor fez das outras rosas recentemente. Estou percebendo que você está fazendo um corte um pouco diferente aí, né? É, tudo isso é um pouco mais uma rosa mais recortada, assim. Legal. Estilo da Caterine, né? Isso. Década de 20. Isso, lembra um pouco aquelas rosas da Clay. Legal. É, o estilo, né, galera? Retro, vintage. Ó, que bacana. Mais recortada. Eu estou deixando agora, nesse momento aqui, pode até estar um pouco longe, né? O fundo que o professor está fazendo, mas eu estou deixando para vocês acompanharem um pouco a palheta também do professor. Aí depois a gente aproxima mais nos detalhes ali. Por enquanto, com a câmera um pouco mais aberta, que aí dá para aproveitar um pouco da palheta, ó. Para ver como o professor faz as misturinhas ali. Esse pincel é um pincel de cerdas bem juntinhas. E é os pincéis comuns que a gente usa aqui de cerdas macias. Essa daí é uma rosa virada, ó. Professor. Dá uma limpada, né, para tirar o excesso, né? Depois a gente vem só com a cor aqui na base do fundo, né, que é o laca. Laca de garanza e o marrom Van Dyck. Esse laca é um bordô, né? Isso. É parece um carminho, né? É um carminho mais claro. Perfeito. Que bacana. A gente põe em tudo porque a luz dela depois vai vir com vermelhos. Perfeito. Na hora que eu vier com as luzes, o bom dessa rosa é que ela não dá muito trabalho, assim, para a gente colocar muitas cores de tinta. Poucas cores, né? É mais o recorte e o formato, né, professor? Isso. É mais assim o formato, né? Show. Aí você vai aproveitando um pouco do fundo que está úmido. Tem gente que fala que é rosa rubi, né, isso aqui. Rosa rubi? É, a cor dela, né? É tipo rubi. É, lembra mesmo, né? Bacana. Olha que legal esse recorte. Então, já vai dando o formato dela por fora, né? Antes de vir com as luzes. Ok. É, ela acompanha bem mesmo o estilo mais antigo, né? De recorte de rosa. Muito bom. Agora entrando ali um... Uma sombra, né? Uma sombra forte com o Van Dijk, né? Com o Van Dijk, isso. Lembrando, esse Van Dijk, ele é da cor fixe, tá? Porque ele é aquele que é quase preto. Entendi. É, é bom a gente falar a marca porque, galera, para quem está começando a pintar agora, por incrível que pareça, dependendo da marca do fabricante, tem diferença entre uma tonalidade e outra, de cores. Às vezes, o magenta, por exemplo, da Gato Preto, que é totalmente diferente do magenta da cor fixe. E esse, laca de galhança, é o da Acrilex. Legal. Ele é bem assim, um pouco mais assim, escuro, quase que nem um carminho. Ele é mais bonito. Entendi. Então, você está usando o laca da Acrilex e o marrom Van Dijk da? Cor fixe. Cor fixe. Legal. Duas marcas diferentes. E só para deixar bem claro, tá, galera? A gente passa o nome dos fabricantes aqui, tal e tudo mais, porque é importante, né, para quem está começando a pintar ou para quem já pinta querer saber quem é o fabricante. Mas nós não somos patrocinados aqui por ninguém, né? Tudo que nós fazemos aqui no canal é com recursos próprios. Então, de contrapartida, como nós deixamos aí os vídeos gratuitamente para todo mundo, é bem simples para nos ajudar. Basta se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, porque aqui toda semana tem vídeo novo para vocês, de quarta e domingo. E, aleatoriamente, a gente também coloca alguns vídeos aí, às vezes, de sábado ou de sexta, enfim, tem sempre uma coisa nova. bem escurão, né, professor? É. Vai ficar legal, hein? Está parecendo o fundo da minha vegetação, quando eu jogo o VEDVERSI com as ultramar. Fica bem escuro, depois a gente joga as luzes por cima. Eu falo, galera, que aqui o professor pode pintar quantos quadros forem de rosas que vai ter sempre uma formação diferente. E essa daqui, ó, um fundo diferente. Além do formato, também o professor fez praticamente duas cores só no fundo, sem contraste de luz por enquanto, bem diferente dos habituais. para que você possa explorar todo tipo de possibilidade. Essa é uma rosinha menor, né? Isso, é um botão seminho. É legal. E ali na parte de baixo tem um outro menor, né? Tem, aí tem um fechadinho. Beleza. Agora mais uma rombandique da cor fixe. É, mas mesmo escurão assim, a gente já percebe o formato da rosa. Já dá para perceber só pela luz e as sombras que a gente já vai deixar. bem suave que você deixou dá para perceber. Aqui depois vai ter um arremate, tá? Então primeiro eu estou trabalhando os fundos para depois eu vir para os arremates. Perfeito. É, galera, é muito importante deixar o fundo da rosa, aliás, qualquer tela, né? Deixar o fundo bem preparado, bem feito, bem recortado, isso ajuda bastante. Por que eu estou fazendo isso? Para parecer que ela está integrada que não está colada, né? Perfeito. Porque senão o pessoal vai pensar que é decoupagem. Não é decoupagem, é pintura. É pintura. É isso aí, minha pessoa. É pintura, é arte na veia. Não é colagem. Olha que legal. você já deixou uma pincelada falhada, olha que show. Ela ficou... Degrando no fundo, né? Sim. Meio transparente. Dá uma transparênciazinha. Muito legal, hein? Olha. Você, tipo, está tirando o excesso da ponta e ao mesmo tempo contaminando com o fundo. Que legal. show de transparência, hein? Rapidinho. Com algumas pinceladas apenas, a gente já pôde perceber ali nas pétalas mais salientes. Olha, botão menor. Está fechado. A pessoa vai fazer o fundo também com laca. Pode ver como ele é clarinho. É. Sozinho, né? Uhum. Para escurecer, tem que jogar o bandique mesmo, né? Quando eu reforço, aí que ele fica laca de garanza da Acrilex. É uma cor muito bonita. Sim. É, tem sempre uma informação diferente aí, né? Isso que é legal nas telas do professor Veneli. Principalmente no estudo de rosas. E por que que a gente faz tanta rosa aqui no canal? Quer saber? Porque rosa é tudo de bom, né? Quanto mais rosa, melhor. A gente faz outros tipos de flores também, mas a rosa é sensacional. Então, tem um jardim aqui bem florindo, cheio de rosas aqui. Todas as cores. Desculpa. Desculpa. Vai lá, professor. Vou começar a fazer as luzes primeiras, né? Uhum. aí você tá entrando com vermelho francês. Francês. Bacana. Bom, o professor sempre começa, vocês já sabem, quem acompanha aqui no canal, sempre começa ali, pelo copinho da rosa nas pontinhas, depois ele vai puxando as pétalas. Isso aqui é um começo também pra uma rosa vermelha. Tá. Só que não é o caso, eu não vou fazer vermelho. Perfeito. Eu vou usar o vermelho só como como o primeiro tom, né? Isso, como o primeiro tonzinho, assim. Tá. É, você vai usar mais pra essas folhinhas que estão aí ao redor do copinho da rosa aí, né? Isso. Tá. E aí, depois você vai seguir com outro tom. Sim, depois eu venho com o tom que é a mistura do laca com um pouco de branco, com vermelho, aí ele vai dar aquela... bacana. Vai dar uma cor mais envelhecida. Então, galera, o professor, nos outros quadros de rosa que vocês têm oportunidade de ver aqui no canal, ele sempre faz essas folhas que estão ao redor do copinho um pouquinho diferentes do resto da rosa. Então, ele trabalha com mais de uma cor, né? mais uma matriz de cor nas rosas. É importante a gente ressaltar isso porque ajuda a dar uma beleza ímpar aí na composição. Olha que legal. Então, por enquanto, é o vermelho francês. Aí o professor até pegou um pouquinho lá do laca também, mas a matriz ali é com vermelho francês. Que bacana. as pinceladinhas. Agora na rosa virada. Para quem está prendendo... A verdade é a sobra, né? Aqui de trás. Para não ficar assim... branco. Eu estou jogando um vermelhinho para aparecer aqui. perfeito. Bonito, hein? É, a gente já conhece, né? A gente sabe qual vai ser o resultado, né? Final. mas é muito gostoso acompanhar essa... essa construção da rosa. E lembrando, o professor sempre usa um pincel chato com as cerdas bem juntinhas, tá? É importante que as cerdas sejam juntas para poder garantir essa pincelada mais leve porque senão não consegue. Se tiver com o pincel esgarçado não vai. Agora você está misturando, deixa eu ver, o laca com o branco. O laca com o branco. Hum! Vai ficar um rosa antigo, né? É. Legal. Vou pôr um pouquinho do vermelho assim. Olha que tom bonito, hein? Na hora que você jogar isso aí vai acender, hein? Ó! Uau! Olha o contraste com o vermelho que legal que ficou. Que bonito. levinho. Sim. Já fez o recorte ali da pétala. Tá parecendo um postal antigo, um cartão postal antigo. Cores vintage. Olha aí que experiência bacana com o professor Venele, hein? Olha, professor. Surpreendente esse tom, hein? E apenas branco com um pouquinho, bem pouquinho do francês e o laca de garança. vai lá, professor. Mais uma misturebinha. Revisitando ali a mesma pétala e jogando um pouquinho mais de luz. Sim, pra rosa ficar mais... Nossa, que envolvente que ficou, hein? Olha, gostei muito desse tom, professor. Principalmente a contribuição do fundo, né? que você fez com o laca e com o marrom Van Dyck. Lembrando, o laca de garança é da Acrilex e o marrom Van Dyck da Corfix. Importante, porque como dá diferença de uma marca pra outra, você saber com qual marca a gente tá trabalhando. Olha esse recorte de pétala, que legal. E aí você já enfraqueceu a luz, né? Sim, já tô enfraquecendo aqui. Por causa da sombra, né? Que bonito, hein? Agora vai lá na ponta, mais luz. Vou forçar mais aqui. Legal. Galera, eu vou contar um segredinho. Oi, fala aí, professor. Desculpa. Tá bem molhadinho, ó. Dá pra fazer legal, né? O degradê. Eu vou contar um segredinho aqui que você já está fazendo alguns estudos com a tinta acrílica, hein? Hoje o professor só trabalha com o óleo nas rosas e ele tá sutilmente já fazendo alguns estudos. Então, quem sabe, no futuro teremos aí alguns vídeos diferentes do professor, hein? Olha que bonito essa pétala. Legal, hein? Puxou a pincelada ao contrário ali, ó. Puxando. É o recorte da Caterine, né? Sim. Mais quadrada, né? Quase o recorte dela. Muito legal, hein? É a atmosfera aí da tela tá muito boa. e aquele vermelhinho que você jogou ali no miolo tá fazendo toda a diferença agora. Olha só. Parece simples, né, pessoal? Mas falar pra vocês que é um pouquinho difícil. Tem que treinar um pouquinho. Mas treinando a gente chega lá. Verdade. Né, professor? Ninguém nasce sabendo, né? Não. Isso aqui é quilômetros quilômetros. Tem várias roseiras aí. Já pintou pela vida, né? Olha que legal. Eu gosto muito de narrar os seus vídeos, né? Aqui, eu sempre falo isso pro pessoal porque a gente não combina nada previamente. A gente, às vezes, fala de alguns temas e tal e tudo mais. Mas a gente tem sempre a liberdade de trazer pra vocês aquilo que a gente acha que é legal, né? A nossa preocupação é ter bastante conteúdo diferente aqui no canal. Então, vamos fazer rosas? Vamos fazer vários quadros em rosa, mas sempre com uma informação diferente, alguma novidade, enfim, pra que vocês possam curtir. De repente, a rosa é a mesma, mas a intensidade das cores é outra. Enfim. E agora o professor tá na fase vintage, né? Então, olha o que que é. O que que nós estamos ganhando aí com a fase vintage do professor? É a palavra dada do momento. É a palavra do momento. E a gente falou outro dia que vintage antigamente pra gente era velho, né? Olha só. Antigo, velho, né? É antigo, né? Olha, Venélia, que legal que ficou, hein? Tô gostando bastante aí desse arremate que você tá fazendo aí. Show! Aí a gente entende por que que você jogou um pouquinho do vermelho antes. se não tivesse aquele vermelhinho ali aí ia ficar só de um tom, né, galera? É. Já vai ali na de cima. E eu tô umas várias puxadinhas e gastando a tinta, né? Quando a gente... Você estica ela ali, né? E é bem no canto do pincel, né? Bem no cantinho, ó. Sim. Muito legal. Ó lá, o degradê. À medida que vai pra base... Vai gastando a tinta, né? Uhum. É, eu tenho... O fundo tem que tá úmido mesmo, né? A luz está vindo da esquerda pra direita, tá, galera? Só como orientação ali. E o formato da pétala também, né? É importantíssimo aí nessa composição, né? Olha como já muda a pincelada. Nossa, que bonito que tá ficando. Tá ficando muito bom mesmo. Porque é diferente, né? Você fez o fundo todo escuro, então a gente fica ali pensando, né? Como que o professor vai jogar os tons? Tá aí a resposta. Só no degradê. Puxa mais claro e vai esticando. Aí já contrasta com o fundo, com aquelas folhas mais vívidas ali. Aí se alguém que estiver chegando agora, que não conhece o nosso canal, fala assim, poxa, já começaram a tela previamente feita? Galera, dá uma garimpada, vai lá nas playlists. A gente tem várias telas que o professor começou do zero. Do zero mesmo. Inclusive, tem algumas que o professor fez até em duas aulas. Pintando fundo, pintando transparência de vidro, rosas reduté, enfim. Temos toda a sorte de vidro. Temos mais de 150 vídeos aqui no canal até o momento para vocês. Fala até o momento porque a ideia é ter muito mais, né? Então, pode dar uma garimpada aí que vocês vão ver que tem tela desde o comecinho. É que essa que a gente quis dar ênfase mesmo no modelo das rosas. Então, a gente começou já com ela com o fundo previamente feito. Essa se está caprichando aí também, hein? É, os cortinhos, né? Tem que ir trabalhando bem. Ela lembra um pouco o trabalho da porcelana, né? Lembra. Essas rosas mais vintage, né? Eu estou fora de cena que eu estou colocando um agasalho que deu uma esfriadinha agora. Não, tranquilo. Só toma cuidado um pouco para não entrar na frente, profissional. Beleza. Eu vou me empolgando. É, você já deu uma entortadinha ali. Eu falei, deixa eu avisar ele. Não, está ótimo. Isso, mais do lado aí fica melhor. Está ótimo. É que eu sou o produtor, né? Eu tenho que ficar chamando ali, vai para a esquerda, para a direita. Olha lá, que bacana. Galera, acho que nós somos, não vou ser pretencioso e falar que é o único, né? Porque deve ter outros canais nesse formato também. Mas nós somos provavelmente um dos poucos canais onde você tem dois professores trabalhando em conjunto, né? Geralmente é um artista só, aqui nós trabalhamos os dois aí em parceria. E tem sido bastante prazeroso porque temos a liberdade de explorar vários temas, né? Cada um aí com aquilo que conhece e faz e melhora, enfim. Eu sou um cara um pouco mais aventureiro, professor é mais conservador. É. Não é, professor? Você é mais clássico, né? Sim, eu sou mais clássico, é clássico. Entraído. Que nada. Você é clássico, vai lá, olha só, você jogou um pouco mais de branco aí, Estou jogando mais luz agora. Epa, agora vai ficar legal, hein? Para diferenciar mais. Nossa, já estava bonito, ficou melhor aí, hein? Que bonito. Eu aprecio muito esses recortes aí de luz. Na pincelada, a mão bem leve, o professor já deixa fundindo ali, bem na ponta, vai ficar muito legal. Poxa, para quem está prendendo e não tem muita segurança ainda, faz o fundo e deixa dar uma secada. Depois vem trabalhando as pétalas com mais tranquilidade. Sim. Bonito, hein? Lembrando que esse foi um fundo que o professor fez de uma forma diferente. Fez ali todo escuro e depois vem trabalhando a luz do zero, hein? Vamos dar a rosinha menor, a sênia aberta. Perfeito. Está uma tela relativamente rápida, viu, professor? Como eu já tinha feito o fundo, a execução das rosas é mais, por incrível que pareça, é mais simples para o professor. já está habituado, já. O pincel já pinta sozinho, já. É, praticamente. mesmo esquema, tá? Laca de garanja com branco e um pouquinho de vermelho francês. Isso. Muito bom. branco, branco, só assim a sujeirinha, tá? tomando cuidado para não esbranquiçar todo o fundo. Perfeito. Está aí a dica, hein, galera? porque a rosa escura tem que tomar muito cuidado para não deixar ela esbranquiçada. É, tem que deixar ela com um jogo de sombra e de luz. Uhum. é, o branco ele é fundamental, mas você tem que saber trabalhar com ele, né? É. Não pode faltar em nenhuma palheta, mas tem que saber trabalhar com ele na dosagem certa ali. Show, hein? Ó, degradê. Ah, você fez a pétala aberta ali, boa, hein? E você não chegou até o final, então o que acontece? Fica aquele risquinho ali, ó, do garanza ali, daí já dá volume na pétala, muito bom. Hoje eu tô na minha zona de conforto, eu tô só narrando. Quando eu faço minhas telas lá, eu narro e pinto ao mesmo tempo, então eu fico bugando toda hora. Aqui eu não bugo. Aí é jogo duro, né? Aí é jogo duro, né, professor? Como é que você diz? Assobiar e chupacando. assobi e chupacando. Ao mesmo tempo. Tempo de correr, não. E ainda tem a zoe latindo lá pra me ajudar, né? Aí dá cachorrinha pra te dar algum apoio moral. De vez em quando ela é pronta lá. Ela fica fazendo uns barulhinhos meio estranhos, ela fica se batendo, não, né? O cachorro tem aquele trimelique que ele dá de vez em quando lá. Aquela sacudida. Isso, sacudida, essa é a palavra. Sacudidinha. É, aí o som sai em todos os vídeos lá, mas tudo bem. Fica mais intimista. barulhinho de cachorrinho sempre é bem-vindo. Não sendo um latido, né? O persistente tá bom. Às vezes, já aconteceu várias vezes eu parar o vídeo, deixar eles se acalmarem, né? Aí depois, se todo mundo ficar calmo, eu continuo de novo. Isso não dava pra narrar, não. Olha que bacana. Se fosse um cachorrinho latido direto... Ah, não, aí não dá. Aí não dá pra gravar, não. Aí tem que esconder. Muito legal essa mini rosa, hein? Esse botão semi-aberto aí. Outra coisa que eu já falei no outro vídeo e vou falar nesse aqui também. Às vezes, as pessoas não veem todos os vídeos, então, o professor nunca faz as rosas todas do mesmo tamanho, né? Isso confere uma beleza, uma naturalidade na tela porque você ganha movimento, né? Você ganha uma virada pra um lado, pro outro, uma maior, uma menor. Enfim, isso daí deixa a tela bem harmoniosa também. Esse já é um botãozinho fechado, né? Isso. Esse aqui já tá querendo abrir, mas não abriu. Não abriu ainda. olha só. As pinceladinhas, pequenas pétalas ali. E esse daí vem um cabinho depois nele. O professor faz por último. Por enquanto, ele fica flutuando ali, mas depois o professor coloca um cabinho nele. Que é outro charme também porque o cabinho ele vai pra ali, pra dentro do arranjo. aí fica muito legal. Uau, hein? Essa rosa virada, bombada. Essa é legal a gente observar as pinceladas, ó. O professor começa ali fazendo aquela... Uma barriguinha, né? Aham. E um degradêzinho também, né? Uma outra barriguinha, como se fossem umas duas pétalas redondas, né? Tá. Viradas. Duas pétalas viradas. Aí que a gente vem com a dobrinha. Essa dobra é o recorte, né? Isso. Dela ao contrário, né? Isso. Quando ela vai assim dobrando, né? Uhum. Olha que bonito. É a pincelada no lugar certo, né? Mas é aquilo que eu disse. Essa rosa tombada, tem que tomar muito cuidado. É. Pra não ficar aquela coisa muito certinho, né? Uhum. Eu gosto de deixar ela mais solta, assim, sem muita forma. E a gente agradece. Porque é o que confere beleza na composição. Olha, Veneli, eu tô olhando aqui o todo, né? Que eu tô mais afastado. Tá sensacional. Tá aqueles cartões postais antigos. Muito legal. Pra quem... Uma luz bonita. Pra quem tá acostumado a pesquisar algumas coisas aí no Google, no Pinterest, vai saber do que eu tô falando. lembrando, o professor tá trabalhando com o verde, vermelho francês, laca de garança e o branco. Naquele fundo que ele fez anteriormente com o marrom Van Dyck da cor fixe e com o laca de garança da Acrilex. Olha, ficou bem solto mesmo, hein? Estudo onde eu vou jogar essas... esses cortezinhos. Perfeito. Pra não virar um monte de... bigodinhos, né? Ou telhinhos. Sem sentido, né? Fica aquele monte de bigodinhos. É, até a intensidade da luz ali você calibra a mão pra ficar legal. Depois ali do meio sai o cabo dela. Sim. E vai também pra dentro do arranjo. Muito bacana. Agora, como eu falei que ia dar os retalquezinhos nas folhas, né? Só pra... Aham. Deixar as paradas ali. Perfeito, professor. Um pouquinho de verde como que eu já vou fazer os cabinhos também. Ah, você vai colocar um pouco mais de luz. Eu vou dar uns arrematezinhos. Beleza. Aí é o branco com... Como ela pode até dar uma misturadinha assim, tá vendo? Pra... Ah, legal. Você colocou ela por cima ali. porque ela tava assim, só recortada, né? Perfeito. Ó. Aí o professor tá usando o branco com o... Com o verde inglês. Verde inglês. Pra dar essa luz aqui. Ok. Então, vocês entenderam, né, galera? O professor veio fazer isso justamente pra... deixar mais suave ali. É, conferir mais alguma luz na folha, né? Uhum. É uma revisitada, né, Verde? Isso. A gente gosta dessa palavra aqui, né? Uma revisita. É, uma revisitada. Olha que legal. Pequenos... Eu fico aqui tão concentrado que às vezes eu tô falando e até esqueço que tá sendo filmado. Isso é bom. Isso é bom porque fica bem natural. É, eu já tô tão à vontade assim, né? Só que eu tô pintando aqui assim e não tem ninguém aqui do meu lado. E tá tranquilo, né? É. Mas isso aconteceu no outro vídeo, no vídeo de rosa que nós fizemos vintage também, teve uma parte que você fala assim, tá filmando? Eu falei, sim, tô. E você tava batendo papo comigo, a gente pintando. É que a gente cria essa sinergia, galera, da filmagem, e como é sempre um bate-papo, né? A gente procura criar esse clima descontraído aqui no canal, acontece mesmo. Você dá uma viajada que extrai um pouco, né, Veneno? É. Ah, isso é muito bom. Agora, eu não tenho jeito porque eu, quando eu tô sozinho lá gravando, é só conflito lá. Na garagem, aí é fogo. Olha que bonito. agora você jogou um pouquinho do que aí? De sombra? Um pouquinho de violeta, com esse verde esmeralda, que na arfolia é o fundo. É bem pouco violeta, né? É, o fundo dela foi verde esmeralda, com violeta, assim. Ó, galera, o violetinho, vocês já viram que ele sempre entra nas nossas composições aqui, né? Violeta permanente escuro, você mistura aqui com verde esmeralda, fica bacana, hein? Mas tem que ser bem pouquinho violeta. Alguém já confere um pouco mais de... É que o quadro pede, né, professor? Como é vintage, né? Precisa ter essa referência, né? Agora vamos aqui, ó. Olha lá, galera, essa eu adoro essas pinceladinhas aí do Veneli, ó. Elas são bem sutis, e fica muito bacana. O moleque tá vindo aonde vai vir o cabinho. Legal, hein? Eu jogo umas pétalas ali. Umas folhinhas, né? É, umas folhas, né? Falei que pétalas, mas são folhinhas. É, folhinhas, porque pra não dar aquela impressão que ele tá solto, né, assim, só aquele cabo duro, né? Fique. Sim. Essa pinceladinha aí é sensacional. A gente joga esses, que nem uns bigodinhos, assim, né, ó. Uhum. Aí. Ainda vai vir a luz, tá? Tranquilo. Opa, você, disso, disso eu não tenho dúvida. E essa também, dois bigodes. Essa é a que tá virada pra trás ali, ó. Pode até fazer mais um. Eu gosto porque fica bem, bem natural, fica bem solto. É. E é uma parte, eu vou falar pra você, Veneli, pra quem tá começando a pintar os botões de rosa, tal, eu vou falar que é chatinho de fazer, viu? Então é legal ver como você trabalha com o pincel nesses detalhes aí. Ó lá. A luz é bem sutil. Trabalhar sempre com a tinta no canto do pincel. Ok. Até misturou um pouco. Mas não tem problema. Não tem problema porque fica bonito. Sim. é o... Ele misturou com um pouco do fundo. Não tem erro, não. Agora joga a luz de novo, ó. Olha lá. Sensacional. Essa luz, o professor tá colocando branco com verde em inglês. Isso. Agora vem ao contrário, ó. Bem cantinho de pincel mesmo, hein? Olha que bacana. Dá volume, né? Dá volume e fica leve. que é legal que fica bem leve. Ah, esse você jogou o cabinho por trás das folhas. Legal. Aí você prestigiou as folhas ali. Valorizou bastante. Agora vamos jogar uns galhos aqui, né? Como sempre. Marrom Van Dijk. Marrom Van Dijk e um pouco do... Óxido. Óxido. Isso. Já tô decorando tua palheta, hein? Ó lá, galera. Os capos vêm sempre da parte de cima porque o arranjo tá caindo pra baixo, né? Às vezes as pessoas podem perguntar por que você faz as flores sempre na mesma posição? Sempre caindo pra baixo. É que fica bonito pra caramba. É a... Porque uma que eu tô filmando aqui e o jeito que a gente está aqui uma que eu também sou... Como é que se diz? Quando não é canhoto é... Destro. Destro. E é verdade. Fica mais fácil. E a gente percebe a luz mas sempre desse lado. Perfeito. A gente não... Eu não consigo... O meu cérebro não acompanha uma luz desse lado. Ao contrário. Ao contrário, então... Olha só que interessante. É conforme que a pessoa consegue se identificar. Perfeito. Não, mas legal, professor. E outra... Com a facilidade. Esses arranjos voltados pra frente meio caídos eles são clássicos, né? Fica muito bacana. Por exemplo, quando você faz um cesto com rosas caídas as rosas pendem pra esse lado também. Eu acho sensacional. Apesar que você já fez vasos aqui com as rosas pra cima, enfim. Mas muito bacana. Você colocou alguns cabinhos aí em volta. Olha só. Olha. E ajudou a preencher aí. Tá bem assim, né? Bem o antigo, né? Tá sensacional. dá a impressão que colou. Não, ficou muito bom. Tá com uma leveza. E assim, as cores dessas rosas é o que eu falei lá no início. sempre uma novidade. Sempre uma novidade. Sempre uma novidade. Não importa quantos quadros de rosa passamos aqui, sempre teremos novidade pra vocês. Gostou, né, professor? Gostou? É, vou olhar de longe. Pode olhar de longe. Ficou bom demais. Ah, tá bonita, né? Tá bonita. Galera, gostaram? E aí, tá chegando agora? Já sabe, né? Se inscreve aí no canal, já deixa uma curtida, comenta, ajuda pra dar bastante engajamento. E pros colegas de sempre que já nos acompanham, olha que arranjo bacana que o professor fez. Show, né? Galera, assim, aqui no canal nós fazemos tudo de forma voluntariosa e gratuita. Então, a gente, às vezes, começa o vídeo já com a tela previamente feita, às vezes começa do zero, enfim, a gente sente a atmosfera e o que vai ficar melhor pra cada vídeo. Então, nesse vídeo aqui, a gente queria privilegiar principalmente essas rosas vintage numa tonalidade bem diferente, numa experiência diferente que o VNL trouxe aqui. Por isso, o vídeo estava previamente, começou já com a tela previamente pronta. Espero que vocês tenham curtido bastante e, por favor, compartilha, sem dó. Quanto mais compartilhar, mais vocês estão ajudando aqui, tanto eu, Eduardo Merceneiro, quanto o professor Marcos VNL também. E a gente se sente bem à vontade pra fazer esses trabalhos pra vocês. Beleza? Um beijo, um abraço, galera, e como sempre, não pode faltar, valeu!